Você chegou a fazer trânsito de famosos aqui, que vem pra Irlanda e tal. Como é que foi fazer o trânsito aí do Tiaguinho? Cara, do Tiaguinho, né? Ele fez de West Ham, Safadão, fez de Tiaguinho. O Whindersson também? Não, Whindersson não. O Whindersson não? Quem mais foi? Cara, a gente fez Safadão, fez o Tiaguinho, fez... Cara, muito sadíssimo. Fez os cantores de funk aí, né? Saulo. Saulo, Turma do Pagode. Saulo, Xamã. Xamã. Fez uma pressão. É Xamã, né? Agora, conta pra gente aí, ó. Pra ser o corte. Pra ser o corte. Pra ser o corte. Como foi a experiência? Porque ele fez trânsito de Tiaguinho. No caso, não fez o trânsito, né? Ele fez um passeio com o Tiaguinho aqui. A gente guiou o Tiaguinho, né? Guiou. Pra uma viagem, né? É, é. Como é que foi assim? Porque ele é seu ídolo, né? Como é que foi fazer o passeio pra ele? Não, calma. Calma aí. Ídolo é forte, né? Ah, não sei. Você curte o cara. Você é muito fã. Muito fã. Muito cara. E... Cara, foi muito estranho. Foi muito estranho. Porque a gente tinha feito um passeio com o Tiago Abravanel. Que a carioca fez o passeio com ele. E aí ele pediu pro produtor entrar em contato com aquele cara. Porque ele queria fazer um passeio. Porque ele tava com a esposa aqui e a família inteira. Que massa. Eu não sei que você que tinha procurado. Não. Que massa, né? Foi pelo Tiago Abravanel. Até hoje. Obrigado, Tiago Abravanel. Cheio. Se esse vídeo chegar aí até Tiaguinho, Tiago Abravanel... Ó, obrigado aí. Foi incrível. Fala a verdade. Como é Tiaguinho? Cara, e aí que tá. Aí você descobre... Tipo, aí começou o processo, né? Aí o que eu fiz no Instagram? Falei, vou criar um BBB. Dessa viagem, né? Eu quero divulgar essa viagem ao máximo. Aí o produtor chegou e falou... Não filma. Eu falei... Acabou com a minha vibe. E eu tinha falado pra todo mundo no Instagram. E aí todo mundo tava pilhadão. Super empolgada. Super empolgada. E eu pilhado, pilhado, pilhado. Aí o produtor falou, ó. Não filma não. Porque o Tiaguinho não quer ficar se associando a marcas e tudo mais. Sim, justo. Faz sentido. Faz sentido. Tanto que o Tiaguinho tem cerveja que ele não pode beber, por exemplo. Porque ele tem parceria com a cerveja do Brasil. Ah. Então, é. Ele não bebeu nenhuma cerveja no pub. Nem escondi daquela cerveja. Nem alguém, hein? Pô, Rafa. Que situação. Sim. Mas... E aí foi muito legal, cara. Quando eu conheci o cara... O cara é muito mais simpático do que a gente espera, pô. Que massa. Porque a gente busca muito artista. Tu vê que tem artista que é só te fazendo politicagem. Que faz política da boa vizinhança, né? Sim, sim. O Tiaguinho não, cara. O Tiaguinho tá interessado em tudo que você tem pra falar. Ele tá te olhando no olho em tudo que ele quer conversar com você. Pô, que massa. Então fica muito interessante conversar com o cara. E aí foi mágico, cara. Foi mágico. Porque eu sou muito fã. Mas é ruim também porque você não pode pedir... Pô, dá uma palhinha aí do exalto. Não tem como. Toca o palhinho aí. É porque a Irlanda inteira fazendo isso. Todos os brasileiros estão... Abraça o cara. Aí você se comportou o máximo que você conseguiu. Profissional, pô. Posturado e calmo. Profissional. E aí no final eu falei... Pô, vamos só tirar uma fotinha. Rolou a fotinha então? Rolou a fotinha no Lago da Guinness ainda. Que massa. Foi bem legal. Que massa. E aí eu perguntei se podia postar e tudo mais. E ele, claro, meu velho. Claro. É só pra gente não poder... A gente não pode fazer parcerias e tudo mais. Eu falei, não, beleza. O que é que o Tiaguinho come? O Tiaguinho comeu o Beef in Guinness Steel. Do dia que ele comeu. Que é um ensopadinho de carne inlandês que é incrível. Muito bom. Muito bom, muito bom. E aí ele destruiu. Destruiu. E o bicho é bom também na cachaça também. Bebe legal. Bebe legal. Bebe legal. Rômulo, nessa trajetória aí... Perrengue teve, né? Muito. Conta aí uma história de perrengue. Nossa, mas eu posso contar... Pô, ele acabou de contar uma violenta aí que dormiu no sofá. Dormiu no sofá. Tem mais, mas tem mais aí. Tem mais aí. É porque do sofá ele se acostumou. Ele já tava já o cara do sofá, pô. Quando ele foi lá em casa, então, a gente ia botar no sofá. É, a gente ia botar no sofá. Não, vocês falaram que agora vocês têm um colchão inflável que é incrível. Ele tem um colchão inflável em casal. E eu tô, assim, empilhadíssimo com o colchão inflável. Cara, tem muito, assim, tem muito. É porque eu sempre vi a Irlanda de uma maneira diferente. Nada pra mim é perrengue, pô. Nada é minha bala. Quando a gente chega, a gente volta a ter vida de estudante. Algumas pessoas, né? Tipo assim, sei lá, 90% das pessoas... Porque tem gente que tem dinheiro e vem pra cá com grana, beleza. Mas 90% das pessoas que a gente conheceu não tinha grana e veio na mesma perspectiva da gente, né? Vim, juntar dinheiro e tal. E se você vem aceitando as coisas que vão acontecer no início, fica mais fácil. Então ele dormiu no sofá e aceitou o que dormiu no sofá. É igual... Cara, eu busco muita gente todo dia. Muita gente. Eu falo pra todo mundo. Relaxa. Tá tudo bem. Ai, mas eu tô aplicando pra vaga de trabalho na minha área. Já tem duas semanas e eu não achei nada. Pô, cara, seria um sonho se você tivesse achado. Mas você não tá nem aqui. É. Entendeu? Relaxa. As coisas dependam muito tempo. Mas você fala pra ele assim, eu vou dormir no sofá há oito meses, cara. Exatamente isso. Tipo assim, todo mundo que tem sucesso hoje, que consegue ter uma vida mais confortável na Irlanda, passou por perrengue. É verdade. Esse perrengue se chama vida. Sabe? Se você não vê como pegar ônibus no Brasil lotado, pegar um trem lotado no Rio de Janeiro, do nada tem um arrastão, do nada você volta. Tem que pegar pra ganhar pouco. Isso não é perrengue? É. Sabe? É verdade. Então tipo assim, pô, eu passei diversos perrengues, mas e daí? Isso é foda. Eu tô no objetivo de uma coisa muito maior. Minha vida só melhora. Você tá tão focado que as coisas ao seu redor tá ali quebrando pau. Minha vida só melhora, pô. Minha vida só melhora. E é isso que a gente fala no canal. Porque assim, às vezes algumas pessoas reclamam muito, a gente encontra algumas pessoas, elas estão reclamando ali. Mas qual foi o objetivo da Living pra cá? É, por isso que é importante ter um objetivo. Porque, ou até às vezes assim, se você não tem um objetivo ainda no Brasil, ai, seja o seu objetivo, eu vou aprender inglês. O inglês, ele acaba sendo a consequência. Acho que é um bônus, né, Romulo? O Romulo tá hoje, tá aí, muitíssimo. Viajou pra Tailândia. Fala muito bem, é guia, tanto em português como em inglês também, né? Você desembola muito bem. E viaja muito também pra outros lugares, né? Vai sondando ali, tem várias experiências nessa prajetória. Viajou com dois meses na Tailândia, depois viajou pra Islândia com a gente, né? Tem um vídeo lá no nosso canal, era a Romulo e a esposa. Só fui por causa da parceria do Viabó. Riquíssimo, riquíssimo. Mas você hoje tá, tipo, num nível assim, que, poxa, o intercambista quando ele chega, como a gente chegou na época, ele fala, pô, o cara tá bem, né? Cara, eu acho que sim, eu acho que sim, mas é também porque as pessoas, as pessoas, elas só vão ver a parte boa de tudo. Exatamente. Eu imagino que toda essa estrutura da seda aqui, o cara, a gente vai olhar pro dono da seda e vai falar, nossa, estourou muito. Vai ver o cara de vez em quando não consegue nem dormir de tanto problema que ele tem pra resolver. Mas voltando àquele assunto dos perrengues, eu acho que assim, depende qual é a sua experiência de vida no Brasil. Muito, a gente tava falando isso. Pô, vocês são de feira, eu sou do Rio de Janeiro, eu não sou de Copacabana e Ipanema. Se eu fosse de Copacabana e Ipanema, talvez seria um pouco mais difícil a Irlanda pra mim. Exatamente. Entendeu? Eu acho que depende do que você tá disposto a passar, cara. Eu só botei na minha cabeça que tá tudo bem, tudo. Sabe? Porque vai ter perrengue aqui, vai ter perrengue no Brasil. Só que eu sei que o final da história, daqui a cinco anos, aqui é melhor pra mim. Imagina, quem viu vocês, Jéssica, dividindo no sofá, e aí ninguém viu isso. Mas aí viu o casamento de vocês no Brasil, que foi um casamento super legal. Que vocês foram com dinheiro, não, é minha festa. Aí a pessoa fala, pô, estourou. Mas ninguém viu vocês dormindo junto no sofá. Mas ninguém viu trinta e poucas horas de trabalho sem dormir. Exatamente. Tive uma época que eu fazia, por exemplo, eu trabalhei num hotel de auditor. Num hotel. Eu tava muito animado com o trabalho, que era computador e tudo mais. Eu falei, pô, você é um profissional. E aí eu fazia passeio de manhã, aí pegava no hotel às 11, era de 11 às 7 da manhã, fazia passeio de novo, ia pro hotel. Tanto que eu ficava, tipo, 40 horas de dia trabalhando. Tanto que eu fui demitido do hotel, porque eu tava pedindo pros caras pra poder dormir nos quartos, porque eu não aguentava. Então, assim, essas coisas acontecem. Mas é um perrengue que eu passei em 2018. Em 2018 teve a nevasca aqui, né? Que foi aquela neve absurda, assim, de neve na altura do joelho, cidade fechada. E aí os caras começaram a roubar a tala, lá na região do D24, começou a ser muito roubada. Nossa. Começaram os caras a botar... E você como segurança? E aí o que fizeram? Chama todas as seguranças pra lá. Aí chamaram a gente pra ir. E não tinha nem como ir, a gente foi de trator, acho que na época alguma coisa assim. Por causa da neve e tal, não tinha como o carro passar. E aí chegamos, chegamos lá, era pra trabalhar num centro, aí o centro tava todo esfolado, os caras destruíram o centro. Aí não deixaram a gente ficar lá, graças a Deus. Aí me botaram num posto de gasolina. Tinha sido acabado de ser roubado, os caras tinham feito um buraco no teto do posto de gasolina. Tinha quebrado o teto, roubaram a ATM, roubaram tudo. Aí me botaram lá. Aí eu vi um segurança assim, falei, meu, o que eu faço, né? Se alguém vier, eu não sou herói também. Sozinho? É, sozinho. Eu não sou herói. Aí ele, cara, se alguém chegar, você corre. Corre. E eu tinha visto, ele tava com só as pegadas dele assim na frente da loja, porque quando os caras chegaram, ele saiu correndo. E aí, como tava muita neve, ele foi caindo. Aí tinha umas pegadas de pé, umas pegadas de mão, assim. Meu Deus. Aí me deixaram lá. Isso foi no dia anterior, tipo lá, ontem à noite. E aí esqueceram de mim lá, cara. A empresa não voltou pra me buscar. E aí, como tava muito frio, como tava muito frio no celular... Esqueceram de mim na vida real, né? Esqueceram de mim. Aí eu fiquei 21 horas dentro do posto de gasolina, cara. Sem celular, sem nada. A sorte que eu achei um panic button. Fazendo o quê? Nada. Nada, porque não tinha carro chegando, porque tava tudo cheio de neve. Não, televisão, nada. Não, tava muito frio. Eu ficava, tipo, rodando na loja. Porque como tava com um buraco no teto, tava muito gelado. E eu tava recém-chegado, pô. E aí eu ficava rodando, 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 pra me esquentar, assim. E aí eu destruí. Mas eu comi muito também. Comi muito no spa, na lojinha lá. Mas, então, assim, perrengues vão acontecer. Aquele dia, tu pensa, vou embora, minha vida aqui não faz sentido. Que porra eu tô fazendo aqui, né? Mas no outro dia, parceiro, vamos trabalhar. Não tem nem tempo pra poder assimilar tudo o que aconteceu. E outra, eu acho que quando cai o salário a primeira vez, né? As primeiras vezes, você fica muito empolgado, né? Porque você tá vendo ali, pô, caiu 1.500 euros. Nossa, o que é que eu posso fazer? Primeira coisa que você faz é convertão pro Brasil. Você fala, tem 10 mil, tudo nada. Tem 10 mil aqui, né? Ou então você já vai no site da Ryan Neve, lá, com 1.500. Aí vem a passagem de 20 euros pra Londres. Já pensou, vou comprar um terreno. Já pensou, vou comprar um terreno.